A cidade é linda, a cidade é maravilhosa. O povo é um povo que acolhe muito bem. Recomendo a você conhecer Barbosa Ferraz. A Festa do Porco Garantido é um grande sucesso, todos estão muito felizes aqui. Eu estou feliz também porque encontrei ela, a moça mais bonita do Paraná. Maria Paiva é a rainha da Festa do Porco Garantido. Está aqui ao meu lado essa jovem de 19 anos, futura Miss Brasil. Ô Maria Paiva, rainha aqui da festa, o que você está achando do evento? Eu estou adorando, esse é o segundo ano que eu estou participando do almoço. Ganhei o ano passado, esse ano eu passo a faixa. Mas eu estou aqui, sempre vou estar, pretendo estar o ano que vem, o outro, o outro e assim por diante. O almoço é uma delícia, o porco está sensacional. Maria, fala uma coisa, você está sempre presente nos eventos, você como modelo, como uma profissional, que você é uma grande profissional, diga-se de passagem, você é sempre muito requisitada, não é verdade? Como é que, que balanço que você faz da sua carreira nesse momento? Como é que você avalia aí a sua carreira de modelo? Você que representa a beleza da mulher do sul, da mulher do Paraná. Então, eu estou trabalhando como modelo há dois anos, eu me formei. E aí, eu atuo mais em Campo Morão, né, que aqui em Barbosa, assim, não tem muito campo. E eu fui embora para lá, para trabalhar como modelo. Eu tirei minha DRT faz dois anos e tal. E eu gosto muito do que eu faço, eu amo foto. Sou baixinha, consegui, mesmo assim, ser rainha. Eu achava que eu não conseguiria pela minha altura e tal. Mas está aí para as meninas que gostam, sonham, não desistam. Porque mesmo baixinha eu consegui, só ter força de vontade.